Antes da gente começar o vídeo, hoje, iHerb, hoje é dia 19 do 5, iHerb alterou o frete por valor mínimo de 5 dólares. Então, onde você vê 3 dólares nesse decorrer do vídeo todo, considere 5 dólares agora. Então, a regra continua a mesma, valores para 5 dólares a partir de 30 dólares até 50 dólares e o peso não pode ultrapassar 4 libras. Esse vídeo aqui é para você que nunca importou do iHerb, desde o início da compra até a chegada da minha casa. Essa caixinha aqui, com esse código de rastreio, chegou aí para mim muito rápido, bem tranquilo. E esse vídeo é para você que nunca importou no exterior, tem vontade de aprender a comprar no iHerb. E eu vou ensinar para você hoje, do início ao fim, essa caixinha aqui, desde o momento da sua compra, há uns 6 dias atrás, até hoje, 19 de maio de 2022. Vamos lá, vamos aqui, aprender e vou dar todas as dicas para vocês. Vamos lá! Olá, pessoal! Hoje vamos ensinar aquela pessoa que nunca importou na vida a utilizar o aplicativo do iHerb, a comprar pelo seu celular. Você vai ver que é muito simples, vou dar todas as dicas aqui para vocês. Hoje, dia 12 de maio de 2022. Esse vídeo a gente vai acompanhar a nossa encomenda desde a compra hoje, dia 12, no trajeto dela, quando ela apitar nos correios. Tudo vai aparecer para vocês aqui. Vamos falar sobre taxa, sobre frete, as formas de pagamento. Vai ser bem tranquilo, tá? Então vamos lá. Então aqui está o aplicativo, baixe ele no seu celular, só digitar iHerb ali na sua busca. Faça todo o cadastro. O cadastro é bem simples, vocês até podem efetuar o cadastro no momento que vocês vão fechar a compra. Não vai nem precisar entrar nas minhas importações, porque o iHerb utiliza o frete dos correios. Então eu vou utilizar, vou ensinar a vocês a como utilizar esse frete, esse frete dos correios, para você não ter dor de cabeça e ver como é rápido, como é tranquilo comprar nesse site. Então vamos lá. Estou aqui na página inicial dele, eu tenho um carrinho já pré-pronto. Vocês estão vendo aqui em cima, pesquisar todo o aplicativo. Vocês estão vendo aqui, tudo está escrito em português. Temos ali a pesquisa e logo em seguida tem ali os produtos gratuitos. Vocês não podem deixar de ver esses itens. Meu cadastro aqui no iHerb, ele já está em dólar americano, tá? Eu gosto de deixar assim. Sugiro a vocês a deixar tudo em dólar americano. Não coloquem reais, porque vai facilitar para vocês. Para vocês colocarem em dólar americano, vocês vêm aqui no bonequinho, nesse bonequinho aqui do lado, clica aqui nele e aí vai abrir essa página aqui. Vocês rolam a página até aqui no meio dela e aqui vocês clicam em idioma e moeda. Idioma português, país Brasil e moeda americana e o peso métrico. Clique em salvar. Não coloque nada em reais, deixe em dólar americano e em português, né? Que ele vai traduzir para vocês tudo, né? Aqui o primeiro, produtos gratuitos. Não deixe de ver isso aqui, gente. Clica ali, está aqui. Os produtos gratuitos, é tudo um dólar, gente. Um dólar. Você tem muita coisa aqui, um dólar. Vocês podem somente escolher um item. Se você escolher outro item desses aqui, ele vai colocar no preço original o segundo produto. Então, vocês só podem escolher. No computador, ele está produtos para testar. Vai aparecer aí para vocês como que vai aparecer isso quando você acessa pelo computador e não pelo aplicativo. Quando você testa esse produto, por exemplo, esse aqui, Califarnia Gold Nutrition, esse Mooney aqui. Eu já comprei ele uma vez. Vamos ver se ele vai me aparecer o desconto de um dólar. Aqui ele está aparecendo o dólar. Eu vou clicar aqui em comprar. Ele vai para o carrinho. E eu entrando aqui no carrinho, ele já não me aparece, está vendo? Porque ele está dizendo bem aqui em cima, você já comprou este item. A oferta de produtos para testar não pode ser utilizada novamente, né? Você não pode utilizar esse aqui novamente. Então, ele me colocou novamente o preço original, 5 dólares. Isso é... Eu vou remover ele. O infusor de chá, muito bom, gente. Será que ele aparece para mim? Vamos ver aqui. Está um dólar aqui. Olha lá. O infusor apareceu, ó. Apareceu para mim novamente. Eu vou comprar ele de novo. Voltamos para o Home, que temos recomendados para você. Comprar novamente, itens que você já comprou. Ofertas especiais. Olha só essa vitamina C. Essa vitamina C está com preço bom, hein? Aí eu vou adicionar essa vitamina C. Vou comprar ela de novo. 240 tabletes, 6 dólares. 30 reais, gente. Então, está bom demais, né? Então, adicionei o item. Vamos ver se ele apareceu lá. Opa! Está vendo aqui, gente? Já deu um BOzinho aqui. Olha aqui, ó. O valor total da compra já mudou para 84 dólares. Eu clico em finalizar e aí eu vou ver. O peso total dele está em 2,77 libras. Não é o peso que está me dando problema. É o valor. O valor não pode passar de 50 dólares. Então, vocês têm que ficar atentos. Quando aparecer esse frete DHL Express aqui, cancela, gente. Não compre. Não compre. Então, eu vou remover esse item aqui. Olha lá. O frete ainda não voltou. Eu tenho que voltar aqui no frete e escolher Correios. Salvar método. Beleza? Então, já aí para vocês saberem o que é que está rolando. Para evitar qualquer problema, já deixa logo salvo o método escolhido como dos Correios. Para isso, você vem aqui embaixo, frete, prazo de entrega, clica na setinha do lado. Está aqui opções Correios ou DHL. Para o Brasil, é as únicas duas opções que aparecem para você. Seleciona Correios e clica em salvar métodos. Antes de tudo, hoje, infelizmente, o frete mínimo agora dos Correios para você alcançar é de 5 dólares. Então, a partir de 30 dólares até 50 dólares, as regras continuam a mesma. Só tira ali os 3 dólares, que agora é 5 dólares. A partir de 30 dólares até 50 dólares, frete mínimo de 5 dólares, o peso não pode ultrapassar 4 libras. Então, pessoal, como que eu faço para ter o frete de 3 dólares? Não compre abaixo de 30 dólares. Compre sempre entre 30 dólares e 50 dólares. E não deixe o peso ultrapassar 4 libras. Ou seja, 1,81 quilos. 810 gramas. Tá bom? Nossa vitamina D em primeiro lugar. Será que dá para a gente comprar ela? Eu vou adicionar ela. Vamos ver aqui. Lembrando aqui, o frete não pode mudar, gente. Está lá, 3 dólares. Vamos dar uma olhada aqui. Opa, erro no carrinho. Olha lá. Limite do valor da transportadora excedido em 1 dólar e 50. Vamos tirar isso aqui. Quando eu optei ali pelo frete dos correios, vai ser só ele. Eu deixei habilitados os dois tipos de frete para vocês verem os bugs que aparecem. Então, antes de você fechar a sua compra, vem aqui na opção Aplicar Código Promocional. Digita o cupom ESO990. Clica em Aplicar. Está aí. Você ganhou um cupom de desconto. Vou fechar minha compra. Está aqui o frete dos correios habilitado. Se mudar dos 3 dólares, é porque você ultrapassou os 50 dólares ou o peso ou você está abaixo de 30 dólares. O meu CPF já está salvo bem aqui. A forma de pagamento. Cartão e Paypal. Pedido realizado com sucesso. Está aqui os seus produtos. Tudo deu 44 dólares e 81. A entrega é 3 dólares. Não vai aparecer todos esses valores, mas na hora do cômputo ali, ele tem que aparecer na caixa 44 dólares e 81. Vamos agora esperar quanto tempo a iHerb vai enviar esse produto para mim. E aí eu faço um vídeo novamente para vocês. Uma hora depois. Olha aí, pessoal. Enviado. A iHerb é um espetáculo, gente. Eu fiz esse pedido hoje no dia 12, às 19 horas e 43 e exatamente 20 horas e 53, esse pedido já foi despachado. É uma maravilha esse site. É uma maravilha. Vamos rastrear nossa encomenda. Lembrando, isso aqui é do início ao fim, tá? Vamos acompanhar tudo do início ao fim. Então, vamos lá. Rastrear sua encomenda. Está aqui o código de rastreio. Tudo pelo aplicativo. Você vem aqui no maisinho e copia. Número de rastreio copiar. Você vai utilizar agora o aplicativo dos Correios. Baixe o aplicativo dos Correios que está aparecendo aí para vocês. Utilizem ele. Vamos abrir ele agora. O aplicativo dos Correios. Aqui, olha aqui. Já tem. Identificamos uma encomenda na sua área de transferência. Olha aqui. Quando você copia o objeto lá. Dá um ok aqui. Ele, lógico, como o objeto ainda não tem nada. Não tem nada. Você vem aqui e salva o objeto no aplicativo dos Correios. Na descrição, você coloca iHerb. iHerb. Aqui eu vou colocar o nome aqui. Como comprar. Então, vamos acompanhar essa encomenda. Vamos ser notificado. Está aqui. iHerb. Como comprar. Hoje, 13 de 5 de 2022. Um dia depois que nós efetuamos a nossa compra. O objeto já apitou aqui no rastreamento dos Correios. Vamos continuar vendo como é que vai ser a nossa entrega. E aguardar a nossa encomenda. O quarto dia, ela deve estar entrando aqui na alfândega. Então, vamos aguardar. Hoje, dia 18 de 5. Exatamente às 6 e meia da manhã. Cinco dias de quando o objeto foi postado. Fizemos a nossa compra no dia 12. E a nossa encomenda já está aqui no Brasil. Unidade de Tratamento Internacional em Curitiba. para ser fiscalizada pela alfândega. E possivelmente vai dar tudo certo. Deve passar sem nenhum problema. Mas uns dois dias, no máximo, eu esteja recebendo. Olha aí, pessoal. Nosso encomenda, então, foi liberado da alfândega. Quando você vê, assim, fiscalização aduaneira finalizada. O objeto em trânsito para a Universidade Logística Integrada de Curitiba. Então, você já tem certeza que a sua encomenda, ela não foi tributada. Logo, logo, estaremos recebendo. Você vê que o processo é bem rápido agora. Quando chega, chegou hoje, dia 18 de 5, às 6 da manhã. 6 e meia. No mesmo dia, às 12 e 19, já terminou a fiscalização. E foi encaminhada para a unidade de tratamento ali, aqui em Curitiba. À 1 e 7 do dia 18. Então, está aí, hoje, dia 19 de 5, exatamente às 6 e 29 da manhã, o objeto, a nossa encomenda. Iherb, como comprar, pelo aplicativo, já está em trânsito aqui para a minha unidade de distribuição, aqui perto de casa. Então, acredito que hoje mesmo, dia 19, já devo receber a nossa encomenda. Olha aí, pessoal. Como previsto, o objeto já saiu para entrega, 19 de 5 de 2022, às 9 e 47 da manhã. Muito bom, né? Daqui a pouquinho eu recebo e vamos fazer o vídeo e finalizar para você que nunca usou, nunca comprou no site Aherb. Ver como é que é seguro, tranquilo. Então, aí, chegou a nossa caixinha, finalmente, está aí, frete dos correios, está aí o nosso código de rastreio. Chegou tranquila, sem imposto algum. Então, você, com relação aos impostos, você pode, então, ficar tranquilo. Está aqui, 44 dólares e 80, né? Nós vimos ali, quando eu fechei a compra, o que vai aparecer aqui para você é esse valor, o valor de 44 e 80. Tem um frete, se a receita for taxar, mas tem um ano que ela não taxa. Então, se ela for para taxar, ela vai somar esses dois valores aqui. Está aqui, pessoal. Encomendinha que chegou tranquilo. Você que nunca importou, fique tranquilo. Chegou perfeito. Chegou sem avaria nenhuma. O site é bom demais, muito bom. Vamos, então, abrir a nossa caixinha aqui. Olha aí, o infusorzinho de chá. Olha aqui, eu falei para vocês, um dólar, olha. Um dólar. Olha aí, o infusorzinho de chá aqui. Beleza, hein? Espetáculo. Você coloca aqui o chá e você coloca no seu copinho. Muito bom, gente. Que qualidade. Um dólar, hein? Cinco reais, gente. Nem aqui no Brasil você não encontra um negócio desse por cinco reais. Olha aí, ó. iHerb. Que beleza, hein? A niacina, né? Como eu tinha feito. A lecitina. Olha aí a lecitina. Niacina aqui. Eu vou fazer um teste para rachadura de pé. Isso aqui são pessoas que pedem para eu trazer. E eu trago para elas e revendo. Olha aí, colágeno, tipo 2. Então, pessoal, aí a nossa comprinha do iHerb. Usa o meu cupom. Usa o cupom S.O.990. Ajuda o canal. E é isso aí, pessoal. E é isso aí, pessoal.